O Haki que Luffy treina atualmente, acabou denominado como uma forma avançada do Haki de armamento. Mas curiosamente temos Zoro utilizando o que Luffy treina hoje lá no início da série. Como um conceito arcaico da jornada de Zoro se tornou a arma para derrotar Kaido nos tempos atuais. Qual o nível de Zoro no domínio desta técnica e por que ela se tornará tão efetiva nas mãos de Luffy? Quero saber todos os segredos do Haki avançado. Tô se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Ivandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Pior geração, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 936, muito interessante. Nos relembrando alguns fatos curiosos sobre Kozuki e Ori ou Komurazaki. E colocando mais alguns pontos sobre o tal do Haki avançado que Luffy vem treinando. E olha que curioso, Zoro utilizou isso e aprendeu quando era uma criança. Mas como isso se tornou algo que vai derrotar Kaido? Por que Oda sutilmente colocou isso no início da série e reutilizou agora no arco de Wano? Como Luffy vai usar uma técnica que é usada para a espada Shins? E derrotar Kaido utilizando ela. Quer saber desses segredos? Então assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever aqui no canal. Deixa um like para dar uma fortalecida e agora sim vocês vão descobrir todos os segredos do Haki avançado. Abrimos nosso episódio com Zoro tendo uma conversa interessante com o Ryori. Onde ela acaba nos confirmando alguns pontos que estavam em aberto. E que devem receber uma anotação mental dos fãs para uso futuro. A Autoka é um dos poucos amigos íntimos que ela tem que conhece em seu verdadeiro segredo. Temos então a revelação, a razão pela qual Ryori não foi enviada para o futuro. Em caso de falha do plano e enviar um Morosuke e companhia para o futuro. Caso isso viesse a falhar, Ryori deveria dar continuidade a linhagem do clã Kozuki. Por que isso é importante galera? Porque existia uma possibilidade de falha no plano. Sempre acreditamos em uma profecia preto no branco. Mas o fato da garota viver sozinha em Wano como sendo um plano B. Além de trágico, é algo curioso. Definitivamente Lady Toki não podia ver o futuro. Não faz parte da gama dos seus poderes. Porque se fosse possível ela ver o futuro, ela não faria o que fez com a sua filha. Temos também a confirmação de Kawamatsu ser um Kappa. Que ele ajudou Ryori a fugir do castelo em chamas. Além de cuidar dela até seus 13 anos. Quando se separaram. Um Kappa é um ser do folclore japonês. Fechamos a conversa com as nove bainhas sendo nomeadas pela profecia. Os aliados que Zoro não conhece são Kawamatsu, Denjiro e Ashura Doji. Os outros são Kinemon, Raizou, Kanjuru, Okiko, Neku Mamushi e Inuarashi. Vale notar que esses três desaparecidos estão entre os mais poderosos samurais de Wano. Zoro decide descansar um pouco para curar suas feridas. E Ryori e Yotuki se juntam a ele nessa pestana. Enquanto isso, vamos para a cidade das sobras. Onde Lau, extremamente chateado por duvidarem de sua tripulação. Decide ir sozinho atrás deles. Suas frases colocam um cheque em um ponto importante da aliança. Que ela não deve existir se não houver confiança. Eu gosto do pão honrado o personagem de Lau estar aqui nesse arco. Especialmente quando se trata da lealdade de sua equipe. Seu ponto de vista é totalmente válido. Ele confiou em Luffy e até optou por ficar para trás e morrer com ele. Caso ele perdesse para Doflamingo lá em Dressrosa. Ele não precisava. Mas se juntou a aliança samurai para derrubar Kaido. É claro que ele ficaria chateado se alguém duvidasse da sua tripulação. E ainda mais do Beppo. Ele é o capitão. Ao mesmo tempo temos Shinobu. Que também deve ser compreendida por falar as coisas sem pensar. São 20 anos de espera. E isto pode deixar as coisas um pouco a flor da pele. Mas vale o ponto de Lau reforçando a confiança na aliança. Especialmente quando mais à frente na trama. Ele começa a demonstrar um certo grau de inquietação. Então temos também a primeira resposta a algo que sempre me incomodou. Komurazaki o alter ego de Ryori nos pareceu bem simpática cuidando do desouro. Mas quando lembramos da cortesã Komurazaki. Ela parecia uma pessoa fria e dissimulada ao tomar os bens de alguns de seus clientes. E fazer inclusive eles atentarem a sua vida e acabarem sendo exilados da capital das flores. Esse ponto do seu caráter. Por mais que fosse um disfarce. Eu estava um pouco na dúvida se deveria acreditar ou não em Ryori. E olha só que incrível quando o Oda construiu toda essa cena da cortesã Komurazaki acabando com essas pessoas. Eles nos passou que eram pessoas comuns que caíram nos encantos de uma trambiqueira. O que nos fez até mesmo ter raiva do personagem Komurazaki. E nesse episódio as coisas se moldam para responder a você pior geração. Que nem tudo é o que parece. Os três homens que foram expulsos e que Komurazaki roubou tudo. Não eram pessoas assim tão boas no final das contas. Seus nomes Bugô, Bongô e Bingô. Bongô era um incendiário. Bongô um ex-comerciante de madeira. Que lucrou com esses incêndios. Vendendo madeira para aqueles que precisavam. E por último Bingô. Fabricante de caixões que tirava vantagem daqueles de luto pelos incêndios. Vendendo conforto aos que perderam parentes a preços exorbitantes. Eles subornavam oficiais da capital e nunca foram presos. E por essa impunidade Komurazaki acabou tirando tudo deles. Mesmo sem poder fazer muito. Ryori ainda cuidava do seu país a sua maneira. E uau! Eu achei demais preencher esse buraco de dúvida. Só mostra como o Oda vem construindo esse arco. Sem ser somente com lutas e mais lutas. Eu estou curtindo muito o Ato 2 de Oano. Pensem comigo. Se os personagens ao lado de Luffy pudessem se unir tão facilmente. Simplesmente porque eles tem o mesmo inimigo. A história seria irreal e até mesmo superficial. Eu fico feliz que o Oda esteja tentando lidar com os conflitos internos. Dentro da aliança antes de iniciar a guerra. Como brigas entre Lao e Shinobu. Bepo se preocupando com toda a situação. A caracterização do personagem de Ryori Kobrazaki. O conflito entre Kinemon e Shutenmaru. E assim por diante. Muitos não sabem. Mas o filme Os Sete Samurais é o favorito de Eiichiro Oda. Cada samurai nesta história tem diferentes tipos de personalidades. E a sua própria honra como samurai. Escravos, aldeões, bandidos e ladrões. Tem muito tempo descendo e desenvolvimento. Isto é exatamente o que o Oda está fazendo agora no ato 2 de Wano. Mas vamos ao que interessa. Haki e níveis de poderes. Na prisão de Udon o vovô Ryo percebe que a técnica que o Luffy estava tentando aprender e utilizar. É a mesma que Wano eles utilizam para transferirem suas vontades às suas espadas. E conseguir cortar até mesmo o metal. Ele aprendeu isso com o mestre espada Shin. Então demonstra esta técnica e derrota o Alpaca Man com ela. Então Ryogoro nos diz que em Wano existe uma espécie de técnica que pode transmitir sua aura do seu corpo para sua lâmina. E ele realmente demonstrou isto em grandes detalhes. Então Luffy confirma que é exatamente o haki de armamento avançado que ele busca. Mas o fato curioso é que também vimos isto no passado. O professor de Zoro, Koshiro, explicou a Zoro ainda criança da mesma forma que Ryogoro. Ele explica isso lá no capítulo 9.4. E Zoro usou esta ideia para derrotar o Mr. One no arco de Ara Basta. A pergunta que surge é... Zoro usou o haki avançado desde antes do time skip? A resposta é sim e não. Confuso, mas eu acredito que o Zoro usou, claro, esse haki para derrotar das Bones. Mas ele simplesmente não estava ciente ou dominava completamente. Assim como o Luffy não sabia que ele usou o haki do conquistador lá em Marineford. Todos nós sabemos que o Zoro era um espadachim muito forte mesmo antes do time skip. Toda jornada antes do salto do tempo é recheada de passagens e usos de haki de forma sutil. Em que ela vem em momentos em que os personagens não abaixam as suas cabeças. A grande diferença agora é que eles sabem ativar isso quando querem. E não mais apenas de forma inconsciente. Um outro bom exemplo, a cena em que Zoro corta Kuma com seu xixi-son-son também faz muito sentido. Todos podemos concordar que Kuma é um nível muito alto para um Zoro pré-time skip ser capaz de cortar. E ele realmente precisaria de haki naquele ponto. Qual a diferença do haki de fluxo para o endurecimento? É que ele é canalizado 100% de forma ofensiva. A espada que pode cortar qualquer coisa. A parte do não corte nada também é muito importante. É o próximo passo. O mestre Koshiro nos informa a Zoro que o pináculo de um espadachim reside em ser capaz de proteger o que deseja e cortar o que ele deseja. Ele demonstra isso ao atacar com sua espada uma folha de papel e não a cortando. Koshiro estava na verdade dando a Zoro as chaves do reino e a resposta que ele queria. Mas Zoro ainda sendo muito jovem foi incapaz de compreender que seu mestre estava sendo literal naquele ponto. Seu mestre estava deixando Zoro saber que o pináculo de um espadachim é a habilidade de acertar qualquer coisa com uma lâmina e escolher se corta ela ou não. Ao atingir o papel com uma lâmina afiada e não conseguir cortá-la, prova que o espadachim alcançou o pináculo da esgrima e subsequentemente tem o poder de transmitir sua vontade para sua lâmina. Uma lâmina que não pode cortar nada, mas também pode cortar qualquer coisa. Como isto serve para o Luffy? Para o próximo passo depois do controle de fluxo, o poder que somente Silver's Reiling já utilizou o de destruir de dentro para fora. Dominando seu haki a tal ponto que você pode escolher não causar dano na emissão e fazendo ele passar por qualquer armadura, seja ela uma de escamas dracônicas. E uma vez dentro do corpo do oponente, seu haki explode de dentro para fora o pináculo dos punhos. Você decide quando o dano será causado externamente ou com um domínio incrível internamente. Temos então a força do Rei dos Piratas tomando forma. Muito interessante, um conceito totalmente arcaico da jornada de Zoro. Corte ou não corte o papel, uma espada que pode cortar tudo ou pode não cortar nada sendo utilizada para o próximo passo de Luffy, o domínio completo de haki. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha assinado poucas suas dúvidas e acima de tudo que você tenha se divertido. Se você gostou, deixe aqui embaixo para eu saber ou deixe um likezão também para dar uma reforçada nesse vídeo. Até os próximos vídeos, valeu por assistirem e fui!